Agora 6h20 e pouco, limpei os vidros da varanda, lavei aqui o chão, até tirar o xixi, aí eu já aproveitei, já limpei tudo, limpei a porta também. E aqui, né, na área de serviço, eu coloquei roupa pra lavar já e limpei aqui atrás, né, porque à medida que as roupas forem ficando limpa, eu vou pendurar aqui e aqui é onde o malho faz xixi, então, precisei lavar. Agora eu tô lendo, já tomei água, já tomei meu café e daqui a pouco eu vou sair pra caminhar, já tô com a roupa só com o salteiro. Eu fui caminhar, treinei, tomei banho, lavei meu cabelo, agora já comi também, fiz uma panquequinha, agora eu vou pendurar a roupa, né, que eu deixei na máquina e colocar mais lá pra lavar. Agora é 9h10, gente, é o mar de um latino. Olha, lençol e o negocinho que eu ponho no sofá, a toalhinha do mar, essas coisas que eu fiz pra lavar. Agora é 10h, eu troquei de roupa, vou passar só o protetor solar no rosto pra sair, acho que vou no mercado, eu acho, e resolver umas coisinhas antes. Gente, 2h, tô bem acabada, porque fui no mercado, acabei de chegar, fui comprar uma coisinha antes, depois fui no mercado, nossa, mas demorou demais. E olha a zona que tá isso aqui, aí o produto de limpeza eu coloquei ali, aí tem outras coisas pra guardar na geladeira e no banheiro que tão ali, aí tem um pouco aqui, aí tem um pouco ali no chão. Ah não, o que era da geladeira eu já guardei, menos essas frutas e os ovos, mas já guardei, deixei o pão ali. Agora meu marido vai fazer almoço, vai fazer uma carninha de panela, e olha a bagunça. Mas a carne tá aqui, ele vai pra eu cozinhar, é uma carne mais macia, então eu acho que não vai demorar muito. Pra gente, eu acho que ele vai comer com pouco, porque até a cozinhar arroz vai demorar pra caramba, já são 2h. Eu comprei esse contêiner aqui, ó, de 60 litros, e comprei esse aqui de 20 litros, antes, né, de ir no mercado. Eu vou tirar essas caixas de papelão aqui, que mais não fica roendo essas caixas. Então eu vou tirar essas coisas de dentro da caixa e vou organizar nesses contêineres, que eu posso deixar num cantinho aqui do quarto e ele não vai ficar mordido. Aí, eu tinha tanta coisa pra comprar, eu peguei a cebola, deixei a cebola no supermercado, meu marido teve que ir no mercadinho, ele foi aqui perto pegar a cebola, o vizinho quebrando a parede ali do lado, pra poder ele fazer a carne pra gente almoçar. Então enquanto ele vai lá, eu vou continuar guardando as compras aqui, pegar as coisas de banheiro e levar pra lá. Olha a cara dessa carne, embaçou tudo. Que bonito, vou servir aqui pra gente ver melhor. Gente, ficou muito bonito e muito gostoso. Eu vou jogar uma batatinha palha aqui e vou comer. Já tá tarde, já é 5 horas, mas eu tava tão cansada. Eu comprei esses negócios que eu mostrei pra vocês, então vou tentar organizar isso aqui agora pra dar uma meia sola nessa casa e ficar tudo mais ou menos limpo pro final de semana. Gente, consegui me livrar da bagunça. Tirar as coisas de debaixo da cama, aquelas caixas horrorosas. Agora só tá as malas, tá vendo? Ali embaixo. E as coisas que eu precisava ajeitar, ajeitei ali, dentro do containerzinho que eu comprei. E dentro desse outro aqui, é sexta organizadora, né? Sei lá. Só que eu não sei onde que eu vou enfiar isso aqui. Que também ficava lá de baixo. Mais ou menos tumultuado. Vou ver se eu consigo organizar nesse armário. Tirar algumas coisas que não precisam estar aqui nesse armário. Vou jogar fora, sei lá. Fazer alguma coisa do tipo. Tentar organizar isso aqui. Acho que eu vou colocar a caixa da impressora ali em cima. Tentar fazer um rolê assim. Outra coisa que eu tenho que fazer, gente, é tentar guardar essa máquina debaixo aqui da perna. Ver se eu arranjo um lugar, tirar também, fazer uma limpa. Entendeu? Ah, e tirar os excessos. Coisas que a gente não precisa que fique guardando. E o meu marido lavou, ó. Nós chegamos, ele fez o almoço. Nós almoçamos e ele lavou. A louça suja toda. Agora é só guardar, né? Que ele lava, mas guardar é comigo. Também já tenho roupa pra não varar. Mas acho que eu vou aspirar aqui primeiro. Vou aspirar o banheiro pra limpar depois. E dar um organizado nesse quarto. Depois eu vou pra lá resolver esse negócio da roupa. Gente, hoje já é sábado. Ontem eu fui dormir a mais de meia-noite. Claro que eu fui assistir uma série também. Depois que eu terminei de arrumar toda a casa, que já era umas 10 horas. Comi, assisti uma série e fui dormir bem tarde. Mas isso aqui, ó, foi a minha lista de coisas, né? Pra ontem. E eu fiz tudo. Fiz um hambúrguer, ficou muito bom. Mostrei no Instagram. Então, se você não me segue lá, vai lá me seguir. Pra ver as coisas que eu posto no dia-a-dia, né? E aí eu fiz tudo. Aí, gente. Vocês viram que a última atualização que eu dei quando eu tava organizando a casa, já era 5 horas. Escureceu. Porque o tempo tá nublado. Hoje, inclusive, tá super nublado. E aí não dava mais pra gravar, né? Porque eu não tenho uma luz pra ficar andando atrás. Até tem uma ring light, assim, mas não é uma super luz. Mas, enfim. Eu queria finalizar esse vídeo respondendo uma pergunta, que é... Como que eu consegui escrever meu TCC, né? O último vídeo que eu gravei. Eu coloquei que eu escrevi ele em 3 dias. Dei algumas dicas. E o próximo vídeo, gente, que eu vou postar aqui pra vocês, na terça-feira, vai falar sobre... Como escrever sem travar, né? Então, na verdade, eu escrevi sem travar. Foi rápido. Porque eu consegui escrever 3 dias seguidos. 8 horas cada dia. Mas porque teve todo um planejamento. E uma preparação. E uma organização de conteúdo antes. Então, se você fizer isso. Como eu falei no vídeo da introdução mesmo, né? Se você fizer a estrutura básica. Você vai entender perfeitamente sobre o que você quer falar. E aí, sabendo disso, você consegue se organizar. Organizar seu tempo. O que você vai fazer em cada dia. E fazer. Sabe? Sentar e fazer. Quando você sentar, foi a coisa mais difícil pra mim. Porque eu fiquei procrastinando, sabe? Eu não tomei essa iniciativa. Eu fiz as coisas que precisava ser feita. Escolher o tema. Delimitar o tema. Escolher a metodologia. Os objetivos. A questão problema. A hipótese. Eu fiz todas essas coisas. Organizei toda a estrutura do meu trabalho. Demorei pra sentar e fazer. Porque eu não me sentia capaz, né? Até hoje eu já fiz. A professora já corrigiu. Só pra mim. Agora eu preciso fazer as correções. Os ajustes que ela pediu. E mesmo assim, ainda não me sinto capaz. Então, eu fiquei procrastinando por causa disso. Mas quando eu sentei pra fazer. Eu fiz. As coisas correram suave. Porque é um assunto que eu conheço. Eu conheço vários teóricos. Eu conheço a história. Então, foi só mesmo pesquisar esses pontos específicos que eu queria abordar diretamente. E escrever. E escrever. Acertei. Escrevi. Foi rápido. Então, a minha dica pra você é se você quer fazer rápido. Primeiro não fica procrastinando. A sua sentada na cadeira pra digitar. Monta toda a sua estrutura básica. Toda essa coisa que você tem que fazer. Que eu vou falar com mais detalhes no próximo vídeo. Senta e escreve. Vai ser suave. Vai ser rápido. Manda pro seu orientador. Também é interessante se você alinhar as ideias antes com o seu orientador. Depois que você fizer a estrutura básica. Fala pra ele sobre o que você quer escrever. Se ele ainda não sabe exatamente sobre o que você quer escrever. Que aí vocês vão alinhar as ideias. Ele vai te dar sugestões. Você anota e põe em prática. E aí deu certo. Tá? Comigo eu contei toda a estrutura. Fiquei procrastinando. Mas eu entrei em contato com a minha orientadora. Ela me deu sugestões. Então, eu já peguei tudo que eu tinha feito com as sugestões. Que ela me deu. E consegui fazer rápido. Tá? Agora é só corrigir mesmo. E depois tem a defesa. Então, gente. Foi isso do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não ficou exatamente como eu queria que ficasse pra vocês. Eu gosto de mostrar mesmo a minha rotina. Estudando. Quando eu tô cuidando da casa. Mostrar como é. Ontem o dia foi bem corrido. Mas eu precisei descansar no meio da tarde. Então, eu não consegui fazer todas as coisas. Que eu gostaria e mostrar pra vocês. Mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Quando é vídeo de estudo. Quando é vídeo de estudo. E casa. Quando é vídeo de casa. Eu tento sempre dar alguma dica que possa ajudar. Me diz aí se eu tô perto de atingir esse meu objetivo. Ou se eu tô muito iludida. Tá bom? Comenta aí. Curta o vídeo. Se vocês gostaram. Chama a galera aí da faculdade. Pra conhecer o canal. Ver se você gosta aqui do conteúdo. Dos vídeos. E se inscrever também. Nós estamos quase com mil inscritos. Vai ser muito legal. Quando a gente formar uma comunidade. Assim, tão grande. Com mais de mil inscritos. Muito obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.